Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Ize no final. E assim, eu tinha montado um roteiro pra falar sobre esses dois filmes que estão aí no título que você já tá vendo, né? Porém, eu relendo o roteiro pra poder gravar o vídeo, eu percebi que o roteiro foi só uma desculpa pra poder falar sobre esses dois filmes e os livros também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse roteiro de lado e vou falar sobre o filme. Acho que não precisa ter desculpa pra gente tentar enaltecer um filme igual a esses dois, assim. Quem já leu os livros provavelmente é apaixonado e viu os filmes e quem viu os filmes também é apaixonado. E assim, os dois livros são da mesma autora, os dois assim, né? Os três livros, que eles são A Princesinha, O Jardim Secreto e O Pequeno Lorde. Todos os três, eles são bem parecidos e tem uma atmosfera bem parecida, inclusive narrativa de história, né? Tirando que os dois primeiros, eles meio que se passam entre Índia e Inglaterra e o Pequeno Lorde se passa entre Inglaterra e Estados Unidos. Mas, assim, o contexto de escrita dos dois, dos três livros são muito parecidos, né? São histórias escritas ali no final do ano 1800 e início dos anos 1900. É um livro pra aquela faixa etária entre sete e oito anos de idade, até um pouquinho mais. Porém, né? Claro, com o seu recorte período histórico, porque aqui a Índia era invadida ainda, né? Ainda era uma colônia britânica. Então, tem diversas questões que a gente vê ali na história que não são puxadas nos filmes, mas nos livros elas são apontadas, né? E com muita naturalidade porque é o período histórico da Inglaterra ali, daquele período. Mas, o que tem em comum entre todos esses livros é que são livros de comportamento infantil. Então, eles colocam crianças em situações, né? Hipotéticas. Onde ela tem que lidar com pressão e determinadas outras coisas. E aí, a gente tem a reação negativa dessa criança, ou positiva, dependendo do filme. E como que ela vai se comportar e passar por isso e fazer com que a história dela mude. No caso, por exemplo, do livro O Jardim Secreto, que é o mais famoso dos três, a gente vai acompanhar a Mary. Ela mora na colônia inglesa, Índia. Acontece ali um surto de salário, se eu não me engano, e a família dela toda vem a falecer e ela é esquecida ali naquele lugar. Ela é uma criança muito chata, muito mimada, com uma família que tem um certo poder aquisitivo. E ela é levada, depois que a família dela toda morre, para a Inglaterra para poder morar com um tio que ela não conhece. Mas que é uma pessoa super inacessível ali, por conta de histórias que ela não sabe até o momento, no início da história. Porém, ali ela descobre que ela tem um primo, esse primo é hipocondríaco, é uma criança mais ou menos da idade dela. E ele é super chato, arredio. Quando ela descobre que ela tem esse primo escondido no castelo, inclusive, que ninguém quer que ele tenha contato com outras pessoas. Porque ele só fica doente e piora. Ela descobre o jardim secreto e descobre também que esse jardim era da esposa do tio que veio a falecer. E o jardim está trancado, só que ela invade e começa a replantar, cuidar do jardim do jeito que ele devia ser cuidado. A diferença entre o livro e o filme principal, assim, está dentro do jardim. O jardim, ele é dito como um jardim comum, muito bonito, muito bem cuidado ali, né, agora que a menina está ali. No filme, eles dão um certo poder para o jardim, né, ele é meio que mágico, assim. E isso fica bem claro, tanto no filme de 1993 e no filme mais atual, agora aí, acho que de 2020. Porém, no livro, ele não tem poder mágico nenhum, ele é um jardim convencional e ela vai cuidando desse jardim. O poder que o jardim tem no livro, na verdade, de fazer com que as crianças se reconectem em ser criança. Ela deixa de ser crianças amargas, estúpidas, hipocondríaca e diversas outras coisas ali que elas são. E começam a se conectar com o fato delas serem crianças e voltam a ser crianças, o primo vai melhorando, o tio redescobre o filho e a sobrinha e fica tudo bem. E no filme Princesinha é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui é uma menina que mora na colônia, volta para a Inglaterra para poder estudar. E o pai, no meio do caminho, vem a falecer e eles são donos de Minas de Diamantes. Mas aí, nesse internato que ela está estudando na Inglaterra, o pai vem a falecer e para ela não ser jogada na rua, a escola faz o quê? Coloca ela para trabalhar na escola, como se ela fosse uma empregada e não ter mais direito a estudar. Em certo ponto ali, ela é colocada para ajudar as meninas a estudar, como se fosse uma professora ali, uma professora de reforço, porque ela é uma menina muito inteligente. Só que diferente da menina do Jardim Secreto, da Mary, ela já é uma criança, a criança da menina do filme Princesinha, ela já é uma criança doce, estudiosa, muito apaixonada pelo pai ali que faleceu, né? Então, e ela é uma menina que ela gosta muito de aventura, de contar histórias e de fazer amizades, né? Ela não tem problema nenhum, ela é uma criança perfeita. E aí, nessa história, eles colocam ela à prova, né? Fazem ela passar por diversos tipos de abusos psicológicos, fica na chuva, é colocada para trabalhar, vai morar no sótão, né? Só que aí o fato dela gostar muito de contar histórias, que é o que o pai dela fazia, ela traz isso para a menina que ela faz amizade, que trabalha ali na escola, e ela começa a fazer amizade com as outras meninas que não gostavam dela, porque ela era uma menina muito rica e muito privilegiada, né? E as outras meninas começam a causar intriga e esse fato dela contar histórias faz com que melhore a situação dela ali e ela vá fazendo amizade com todo mundo, né? Não sei se é spoiler contar isso, mas ali em um determinado momento se muda alguém ali para o lado da escola e é uma pessoa meio estranha, né? Muito rica, que ninguém tem contato, ninguém sabe quem que é e em um determinado momento eles descobrem que é o pai da princesinha. Ai, gente! E a atmosfera, o ponto mágico que está dentro dessa história da princesinha, no livro não tem nenhum, tá? Na verdade, o ponto mágico é essa extrema coincidência de que o pai, na verdade, não tinha morrido. Ele sofreu um acidente, ficou desmemoriado, mas acabou ali o sultão, né? Acabou ajudando esse sultão que vai, se muda para a escola ali, vai ajudar ela, né? O ponto mágico fica nisso, né? Entre ela viver no mundo da fantasia e os desejos dela, que ela sonha, vão se realizando. E eu acredito que esse é o Jardim Secreto, de 1993, a princesinha de 1995, que, inclusive, a princesinha é dirigida pelo Afonso Cuarón, que veio dirigir o Harry Potter 3 ali no futuro, né? Ainda trabalhando em filmes infantis. E eu acredito que a princesinha, ele veio muito na cola, né? Tentando copiar o sucesso que o Jardim Secreto fez, e eles fizeram relativamente grande sucesso ali quando lançaram, num grande sucesso de bilheteria. Mas eu digo, eles repercutem até hoje, né? E são aí considerados clássicos da literatura. O outro que não tem uma adaptação, pelo menos recente, é o Pequeno Lorde, né? Que ele é mais ou menos a mesma coisa, uma criança ali que não sabe o que ele é, a família dele se perdeu no meio do caminho. E aí ele se reconecta com essa família rica, com essa parte da família rica dele, né? Que são os avós, tudo mais. E onde ele recebe de volta a herança dele. Então é colocado aquele meio de sentido de uma criança que um dia foi, né? Sempre será Pequeno Lorde, no sentido de uma criança que sempre foi um Lorde de sangue. Ela vai ser uma criança abastada e respeitosa. E aí esse Lorde aí, ele volta pra Inglaterra com a família, ele vai morar nos Estados Unidos, né? Ele é tirado de lá, levado de volta pra Inglaterra, onde ele vai reaprender tudo, respeito, né? Com os avós, tudo mais, sobre ser um Lorde. Esse aqui ele não tem uma adaptação recente, porém tem adaptações antigas. Eu vou dizer pra vocês que, assim, os livros, tenho eles dessa coleção, dessa coleção da Editora 34. E o Jardim Secreto, ele foi um livro, assim, que eu li ele, que inclusive ele é uma tradução da Ana Maria Machado, que é uma autora de livros infantis brasileira muito famosa. E com livros muito bons, inclusive. E o Jardim Secreto foi um filme que eu vi muito durante a minha infância. Princesinha eu não vi tanto. E eu sou extremamente fascinado por esse livro. E o meu amigo Jean, ele conseguiu primeiro achar um com os dois filmes, e depois ele achou só o Jardim Secreto e me deu de presente. E eu digo pra vocês que os filmes, eles são muito bons. A atmosfera que eles criam ali em torno de fantasia e ainda assim com o pé no chão é muito bom. As atrizes, os atores são impecáveis. A Meg Smith, a professora McGonagall, tá no Jardim Secreto. E eu vim, eu lembro muito do filme, né, a história, todas as coisas que aconteceram, me ajudaram muito, assim, como pessoa. E o livro, eu vim ler só depois de adulto. Eu acredito que eu já devo ter lido esse livro, assim, umas 4, 5 vezes. Em momentos diferentes. E o livro me ajudou em um outro momento onde o filme já não conseguiu me pegar mais. Então, se você não leu ainda, eu vou deixar a dica aqui pra você. Leia o livro, assista o filme. Provavelmente, se você veio ver, você já viu esses dois. E eu acredito que ele tem muita capacidade pra trazer pra gente, principalmente hoje, hoje na era das redes sociais, trazer, acrescentar muita coisa pra gente. E assim, quem lê e quem assiste se torna pessoas realmente apaixonadas pela história, pelo livro e traz um carinho pra ele, assim, pra sempre. Eu não conheço uma pessoa que não gosta desse, da história, né. A gente, sim, tem a ressalva de colonialismo, período histórico, blá, blá, blá. Mas não é isso que eu tô falando com vocês. É realmente tentar trazer a dica aí. E também pra conversar aqui nos comentários com pessoas que gostam dessa história também. E é um livro que quando eu trabalhava em livraria eu indicava muito. E a grande maioria das vezes as pessoas voltavam depois pra comprar algum outro da mesma autora. Ou durante a própria indicação, a pessoa que eu tava indicando, sempre aparecia alguém do lado. Nossa, eu já li esse livro, eu sou apaixonado. E assim, eu acredito que seja um livro que vai ficar aí durante muito tempo ainda. Os filmes também, por mais que sejam antigos. Eu me recuso a falar do filme dos anos... Acho que é de 2020, se eu não me engano, esse filme. Porque ele realmente é muito ruim. Tadinho. E assim, é um ruim tadinho mesmo. Um ruim tadinho de... Precisa de muito arroz com feijão pra chegar ali a ter algum sentimento real aquele filme. Eu acho ele muito... Nossa! Eu não consigo nem descrever. Eu acho aquele filme muito asséptico, assim. De que ele tenta ter emoção, mas ele é muito sem emoção, aquele filme. Os outros já traz uma profundidade que você sente, assim, na cara da personagem, o sofrimento dela, as angústias. Você consegue dialogar muito mais do que o que foi trazido ali nesse filme mais atual. E aí, né? Tem diversos outros livros e filmes que são mais ou menos com essa estética. Não só a estética desses dois, mas com um parecido, assim, no que dá pra contar de história. E eu queria que vocês deixassem, né? Se vocês têm recomendações de livros que são mais ou menos ali. Mas vamos sair um pouco do convencional. Eu sei que tem a Anne de Green Gables. Tem Poliana. Mas... Outra história. Essas duas aí... Ai, tadinha. Deixa elas pra lá. E filmes também que vocês gostam que são aí desse período dos anos 90 que, assim, mudam a nossa vida, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo. E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Tchau, tchau.